E mutipi, ticuni os amanto? E mutipi, ticusus amanto? Lande, imamunina virimiga eitidi maurno 25 maurno, 27 maurno, 30 maurno, muga suscanda. Muga suscanda. Ina fumakum simba. Misa pano Kumusonani Kumusambizani Kuti Palamundu Watondeka Chitukuko 4 years Mua uno Cancelawate Vipani naini Vika korele nanko Kuti pukuskemo DPP Muboma Waka yoyo yango kuti Isela DPP Tukumanya sha Kwe ndeska chalo Si yoyo la ndeska chalo Mua papi Mua papi Vimboma Apo ise Waka tifunyamo Muboma Mabuti bina Kuti Waka yoyo la ndeska chalo Do vão Simboma Kuti 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 Да Kuti 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 Vipoma Vipoma Ong 우�oma Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não.